O que é o Tiago Moraes Então, ela é Fá maior, eu vou tocar a primeira vez Depois eu te ensino ela, tá bom? Eu peguei ela esses dias, tá? Se eu der uma erradinha, voltar um pouquinho na hora que eu estiver ensinando Você me perdoe Vambora! 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 Amém. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, já escreve aí, ativa o sininho e já dê esse like. Vou ensinar então para você. Ela é um forrozão, uma música bacana. Eu confesso que eu não conhecia, mas o pessoal vem pedindo muito essa música. Aí eu aprendi para ensinar para você, tá bom? Ela é um Fá maior. Ela é um forró, certo? Então você vai fazer o acorde de Fá. Fá, Lá, Dó e Fá. Ok? Fá, Lá, Dó e Fá. Aí você vai e faz o Fá e vem subindo a escala. De novo. Então você faz Fá, Lá, Dó e Fá. Ok? Aí você vai fazer Dó. Então de novo. Dó, Mi, Sol e Ré e Lá e Sine. De novo. Fá, Lá e Fá e Lá. Então nós fizemos a primeira parte da música. que é Fá, Lá e 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 Fá. Ok? Agora nós vamos para a segunda parte. Então tá, essa parte aqui você vai fazer Lá, Dó e Lá. Tem que abrir bem a mão para fazer essa música, hein? Vai ser Fá, Lá e Fá, Lá e Fá, Lá e Fá. Então é... Uma Fá, Lá e Fá, Lá e Fá, Lá e Fá, Lá e Fá. Aqui vai ser Sol, Lá sustenido e Sol. Então vai ficar... Então você treina essa parte aí que é... Que é bem tranquilo, tá? Aí depois você vai... Vai pegar Lá e Dó, Fá, Lá e Fá. E aqui a mesma coisa do Doutor Empregado, ó. Você vai pegar o Fá e o contrabaixo do Dó, ó. Entendeu? Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É que dá tudo dentro da escala. Você aprendeu mais uma música comigo, desde já deixe seu like e inscreva-se no canal. Um prazer muito grande. Abração!